Abertura Abertura Dez elefantes incomodam, 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 incomodam muito mais Os elefantes incomodam muita gente Três elefantes incomodam, 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 incomodam muito menos Três elefantes incomodam muita gente Três elefantes incomodam, 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 incomodam muito menos Quatro elefantes incomodam muita gente Três elefantes incomodam, incomodam, incomodam muito menos Um elefante incomoda muito a gente Um elefante incomoda muito menos